Música Segue o região e conselho do Mali, localizado nas margens do rio Níger, a cerca de 240 quilômetros ao norte da capital de Bamako. Como todos os fins de semana, o salão de bimgem de Abateu está cheio. Todas estas mulheres, que por vezes vêm de longe, estão aqui para cuidar da sua beleza. Dentro do salão, o ambiente é amigável. A gerente do local está a trabalhar no cabelo de uma cliente, enquanto as outras esperam pacientemente pela sua vez. Entre duas seções de cabelareiro, a jovem mulher casada na casa dos 30 anos troca suas ferramentas por produtos e serviços contraceptivos, que ela apresenta aos seus clientes. Binge combina o seu trabalho de cabelareira profissional com a função de agente comunitária, fornecendo informações e serviços de saúde reprodutiva e contracepção aos seus clientes. Binge, que abriu o seu salão há pouco mais de um ano, recebeu uma formação destinada a capacitar cabelareiras locais, com o objetivo de se tornarem agentes comunitários da saúde reprodutiva e do planeamento familiar. Após a formação, deram-nos produtos contraceptivos para vendermos aos nossos clientes que vêm ao salão de cabelareiro. A MPPF fornece-nos os produtos por 50 francos cada e nós os vendemos por 100 francos, o que nos faz um lucro de 50 francos sobre cada produto contraceptivo vendido. Desde que fui formada, eu constatei um aumento de clientes neste salão. Muitas meninas e mulheres que não iam aos centros de saúde à procura de produtos contraceptivos, agora vêm aqui à procura de produtos de planeamento familiar. Trata-se realmente de uma inovação importante que vocês mesmos podem constatar através do número de clientes que têm o salão nesta hora do dia. O que vou pedir à ONFPA é para ajudar-nos a expandir e construir salas de aconselhamento que nos permitam aconselhar os clientes e vender os produtos em toda a descrição, pois o salão ficou apertado por causa do sucesso desta iniciativa. A iniciativa foi promovida pela MPPF, Associação Maliana para a Proteção e Promoção da Família, em parceria com a ONFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, que implementaram uma estratégia de capacitação de cabeleireiras na região de Sego, a fim de fornecer-lhes produtos contraceptivos para a população alvo. O NFPA financiou a formação de cabeleireiras em duas regiões, a região de Sego e a região de Mopti. Há aqui os métodos de longa duração e de curta duração e um método permanente. O método de curta duração é um método mama em que a mulher tem de dar apenas leite de mama à criança até seis meses, sem incluir água na alimentação do bebê. Isto é um método natural. Há também os métodos modernos, os contraceptivos orais combinados e os contraceptivos progestativos, incluindo apenas as progesteronas. Portanto, há os progestativos, há pílulas combinadas que vendemos por 100 francos e as cabeleireiras são formadas para fazerem a sua distribuição. Estes métodos permitem-me evitar a gravidez indesejada e proteger-me contra as doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que se trata de uma boa inovação, pois, visto que as mulheres frequentam muito este local, a promotora pode aproveitar, enquanto cuida do seu cabelo, para informá-las sobre os métodos contraceptivos e incentivá-las a adotarem os métodos e a comprarem as pílulas que lhes dão jeito. Num país com uma das taxas de fertilidade mais elevadas da África Ocidental, com 6,3 filhos por mulher, em comparação com uma média de 5,7 filhos por mulher na sub-região, o Conselho de Cego é um campo fértil para promover o acesso aos serviços de saúde reprodutiva e planejamento familiar no Mali. As mulheres sentem-se mais à vontade num ambiente exclusivamente feminino, onde a descrição é necessária. Faça a pergunta se elas tiveram a permissão dos seus maridos antes de usarem os contraceptivos. O sorriso de Binge fala por si. Não, o meu marido não sabe disso. Na verdade, muitos homens não sabem que as suas esposas utilizam o planejamento familiar. Elas escondem-se para comprar os produtos da mim, ao invés de ir às farmácias ou aos centros da saúde. Elas vêm aqui para trançar os seus cabelos e discretamente abastecem-se em produtos contraceptivos. Tal como a sua colega Binge Traoré, Salimata Djakite é uma das cabeleireiras encarregadas de promover os serviços contraceptivos perante as mulheres no Conselho de Cego. O seu salão de cabeleireiro também serve como um quadro para discussões sobre as questões de saúde reprodutiva e os diferentes métodos contraceptivos. Eu gostei muito da formação dada às cabeleireiras. Eu informo, faço sessões de sensibilização no salão, tanto para as meninas como para as mulheres. Eu mostro-lhes os diferentes produtos contraceptivos, as vantagens e as desvantagens de cada produto. E se estiverem interessadas nisso, eu lhes vendo. A vantagem desta iniciativa é o fato de chegar os clientes aos serviços, pois a taxa de contracepção é muito baixa aqui. É preciso dizer que o salão está a ser muito mais frequentado pelas mulheres desde que souberam que podiam encontrar aqui produtos e conselhos sobre a saúde reprodutiva. O impacto desta iniciativa da MPPF e do NFPA é real. Diariamente, eu recebo 8 a 10 clientes que vêm aqui para entrançar os seus cabelos. Estas últimas estão sensibilizadas sobre os métodos contraceptivos. Por isso, se multiplicarem isso por 7 e depois pelos dias do mês, terão uma ideia do impacto desta atividade. Diante de um público de homens e mulheres jovens, mas também de mulheres adultas, Salimata muito à vontade e inicia uma sessão de demonstração e explicação sobre as ofertas e os serviços contraceptivos. Os seus argumentos são aceitos favoravelmente por estes diferentes beneficiários. Eu acho que se trata de uma boa iniciativa, pois isto nos diz respeito enquanto jovens. Ouvimos casos de gravidezes indesejadas, mas se utilizarmos o método contraceptivo, isso nos impedirá de ter um filho fora do casamento. Às vezes, isto é vergonhoso, mas o planeamento familiar nos ajuda. Quanto a mim, o fato de começar a frequentar o salão que fica próximo da minha casa, me dá muito jeito. Isto permitiu-me aumentar a minha compreensão na matéria e, sobretudo, impede-me de ter mais de um filho, pois eu já tenho um. Eu venho aqui muitas vezes para comprar preservativos. Eu compro para mim e também para os meus amigos. Graças aos conselhos que recebi aqui, eu pude aconselhar os meus amigos sobre o que são as doenças e como se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo a gravidez indesejada. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, porque antes os jovens tinham muitos problemas que não sabiam como prevenir nem resolver. Mas agora, graças a esta formação, graças a esta iniciativa, os jovens já sabem muitas coisas em relação ao seu próprio bem-estar, ou seja, como aproveitar realmente da sua juventude. O uso de salões de cadereiro como local de intercâmbio e difusão do planejamento familiar é uma das boas práticas muito apoiadas pelo NFPA no Mali. É com o objetivo de reduzir a necessidade não atendida de planejamento familiar que estes locais foram escolhidos para oferecer serviços de saúde reprodutiva, planejamento familiar e luta contra as infecções sexualmente transmissíveis. E os resultados se fazem ver com cerca de 700 clientes beneficiados, todos os meses, desde o início da atividade, em novembro de 2018. A iniciativa visa realmente aumentar a taxa de utilização da contracepção no Mali, pois temos uma taxa muito baixa. Portanto, essas promotoras que foram formadas têm o papel de aconselhar as mulheres sobre o planejamento familiar, mas também de distribuir produtos contraceptivos. Assim, quando as mulheres vêm cá para os serviços de cabeleireiro, as cabeleireiras aproveitam a oportunidade para conversar com essas mulheres e recebem conselhos sobre os diferentes métodos de planejamento familiar. E quando aderirem ao planejamento familiar, lhes são dados os métodos, ou enviados a nível da Unidade de Prestação de Saúde da MPPF em Sego. Foi assim que a iniciativa desenvolveu-se. Para a nossa grande alegria, estes salões mobilizam hoje mais de 700 mulheres por mês. Isto é uma grande conquista. Eu acho que ao expandir estes salões em Sego, permitiremos aumentar a taxa de contracepção. De fato, os dados oficiais mostram que a prevalência de contraceptivos no Mali é uma das mais baixas da África subsaariana, com apenas 10% de necessidades atendidas. Face a esta preocupante observação, as boas práticas para a promoção do planejamento familiar e da saúde reprodutiva estão a multiplicar-se no terreno. Estamos à frente da sede da ASDAP, Associação de Apoio para o Desenvolvimento das Atividades de População. A caravana de motocicletas QNEA Info Taxini coloca-se a caminho para uma sessão de sensibilização social sobre o planejamento familiar e a saúde reprodutiva. O QNEA Info Taxini é uma abordagem nova, inteligente e inovadora implementada pela ASDAP, com o financiamento do NFPA. O objetivo é promover produtos e serviços de saúde reprodutiva, disponibilizando serviços aos seus clientes, independentemente da sua localização geográfica. A aproximação é bastante apreciada pela população beneficiária, como aqui no Conselho Rural de Pelengana, em Sego. Muitas mulheres querem fazer o planejamento familiar, mas, infelizmente, não têm as condições para irem a um centro de saúde. Mas com o sistema alcançar o nível final, eu acho que todas as mulheres serão formadas e terão o mesmo nível de informação no domínio do planejamento familiar. Pois, com os táxis, com este programa, estamos a apresentar filmes, promovendo discussões. Fazemos perguntas, as quais as mulheres são livres para responderem. Eu acho que, com este sistema, todas as mulheres estão mais preparadas para o planejamento familiar, que já não será um problema. A nossa atividade primordial é sensibilizar as vítimas da região de Sego para irem se queixar na CVGR. Hoje viemos aqui para sermos sensibilizadas sobre o planejamento familiar, a fim de falar disso aos nossos co-cidadãos que vieram de diferentes regiões, os deslocados. Aprendemos muitas coisas, como espaciar os nascimentos, como cuidar da nossa saúde. Aprendemos muitas coisas hoje. A abordagem agrada e atrai tanto a mulheres como a homens, que a consideram também gratificante. Agora eu compreendi isso. Eu sei que não é algo mau, mas é muito útil para uma família, pois permite espaciar os partos e preservar a saúde da mulher. E o homem descansa, pois quando a mulher ou a criança estiver doente, o homem ou o chefe de família vê-se confrontado com problemas. O objetivo do planejamento familiar é permitir que indivíduos e casais possam planificar o número de filhos desejados, espaçar os nascimentos e planejá-los. A senhora Samake, de 38 anos, casada, veio para se consultar e receber conselhos da parteira. Esta mãe de cinco filhos, cujo filho mais novo tem 14 anos de idade, está consciente de todas as vantagens de usar métodos contraceptivos. Estou muito feliz por ter participado nesta sessão de informação, pois o planejamento familiar tem muitas vantagens. Por exemplo, como evitar que a mulher tenha gravidezes sucessivas e como evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Foi muito bom o programa ter alcançado aqui, pois precisávamos disso. Isto nos vai servir muito. Entre eu e o meu marido, as coisas estão a correr bem. Antes de me consultar, recebi a autorização do meu marido e, quando eu regressar, eu vou resumir-lhe o que havia aqui para que tenhamos o mesmo nível de informação. Esta é uma iniciativa muito boa, pois, enquanto parteiras, o nosso objetivo é a redução da mortalidade materna e infantil através do planeamento familiar. A redução da mortalidade materna implica necessariamente o espaçamento dos nascimentos, pois sabemos que as gravidezes sucessivas são a causa de muitas mortes maternas e mortes pré-natais. É por isso que acho que se trata de uma boa iniciativa, pois num dia podemos receber muitas mulheres com gravidezes sucessivas. Enquanto as meninas, muitas vezes as recebemos em casos de abortos clandestinos que resultam em complicações. Por isso, a sensibilização, no caso dos táxis de informação, poderá contribuir, ao meu ver, na redução da mortalidade materna, sobretudo da gravidez indesejada e das gravidezes sucessivas e, consequentemente, dos abortos clandestinos e logo na redução das mortes maternas. Não há descanso para as equipas da SEDAP, empenhadas dia e noite nas campanhas locais de mobilização social. Na frescura da noite de cego, as motocicletas, que nem a infotaxine, equipadas com aparelhos multimédia e tecnologia de última geração, atraem muitas pessoas. Estas motocicletas motorizadas, que juntam simplicidade e know-how, viajam por Bamako, assim como pelas zonas mais remotas do país, levando os cuidados de serviços de saúde reprodutiva à população. Até mesmo tarde na noite, jovens e idosos seguiram com interesse e num ambiente favorável os conselhos dados pela equipa dos promotores da SEDAP sobre a saúde reprodutiva. A Kenea Infotaxine é uma moto que foi equipada com aparelho de som, uma televisão, uma antena para captar os canais. O nosso trabalho consiste em ir ter com os nossos colegas jovens, selecionando bairros, colocando músicas que atraem os jovens. Com a televisão, sintonizamos canais e transmitimos vídeos sobre o planeamento familiar. Beneficiamos de muitas formações sobre SRPF, o que é o planeamento familiar, os métodos do planeamento familiar. E logo a seguir a formação, vamos ter com os nossos alvos, os jovens. Somos todos jovens que estão na mesma faixa etária, por isso sabemos como nos comunicar. Temos o nosso próprio código de linguagem e conseguimos chamar a atenção dos outros jovens. A estratégia é a comunicação da mudança de comportamento. Como alcançar o último nível é especialmente a oferta do serviço de planeamento familiar, por isso implicamos as parteiras para que estas façam a oferta grátis de serviço em todos os lugares afastados. Pois muitas vezes, quando vamos às aldeias remotas, as mulheres dizem que querem fazer o planeamento familiar, mas que o CSCOM e o CCRF ficam muito afastados e que não têm as condições para se deslocarem. por isso que a NIA InfoTaxini está aqui para resolver este problema. Com a NIA InfoTaxini podemos fazer a oferta por todo o lado que desejarmos, esforçando-nos, sensibilizando, e quando há voluntários, desfazemos a oferta. A iniciativa faz parte da implementação do novo projeto Atender o Dernier Kilómetro, que traduzido significa alcançar um nível final liderado pela SDAB. Estamos num projeto comum, atingir o nível final, para ter uma cadeia de produtos contraceptivos, a fim de termos a oferta para atender a grande procura de produtos de planeamento familiar. E, neste sentido, sendo nós uma organização não governamental e tendo vantagens comparativas sobre tudo o que diz respeito ao planeamento familiar, a saúde dos adolescentes e dos jovens, arrancámos este equipamento, que nem é InfoTaxini. Se estiverem em Bamako, no Mali, vão ver, sem dúvida, motocicletas, conhecidas por Catacani. E, normalmente, em tudo o que diz respeito à comunicação e marketing, partilhámos o esencial, quer seja a nível do privado lucrativo ou comercial, quer seja a nível do privado não lucrativo. Nós compensámos todos os aspectos muito positivos, do social, marketing no setor privado lucrativo, levando isso às questões sociais a fim de ter uma diferença. Portanto, é este o objetivo deste equipamento na realidade. O baixo nível de acesso aos serviços de saúde reprodutiva e planeamento familiar no Mali é uma questão de saúde pública, tanto para as autoridades malianas, as ONGs, como para o NFPA. De acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para a População, a potencial procura de planeamento familiar é estimada em 40% e a necessidade não atendida em 26%. As boas práticas de promoção do planeamento familiar irão sem dúvida contribuir para melhorar a qualidade da oferta de serviços de planeamento familiar e de saúde materna, de modo a disponibilizar produtos de saúde às famílias visadas. Na implementação do seu programa, o NFPA procura métodos de abordagens inovadoras para melhorar os resultados. Aqui no Mali encontramos algumas abordagens inovadoras. Em primeiro lugar, temos a oferta de planeamento familiar através de cabelereiras. Optamos pelas cabelereiras porque a maioria das mulheres nas cidades vai ao salão de cabelo para pentear e muitas vezes passam muito tempo no salão e ali muitas vezes ficam a falar de coisas que talvez não sejam muito importantes para passar o tempo. Achámos então que essa era uma oportunidade para garantir a oferta dos serviços em sensibilização sobre os métodos de planeamento familiar. Por isso, formámos as cabelereiras e as equipámos de produtos contracetivos e as conversas nos salões de cabelo mudaram. Outro método inovador são as mototaxis. Escolhemos a abordagem das mototaxis para alcançar as mulheres que vivem nas zonas rurais onde os veículos não podem ir onde não há eletricidade. As mototaxis têm uma peinela solar, uma antena parabólica e um ecrã de televisão. Podem chegar nas zonas rurais e difundir emissões de futebol ou um filme e isso atrai os jovens e as mulheres da aldeia visto que não têm televisão. E nesse momento aproveitámos para sensibilizar sobre os diferentes métodos contracetivos e oferecer os serviços de planeamento familiar. Para o NFPA, a sua eficácia depende de um bom domínio do ambiente e da disponibilidade de dados estatísticos. Para isso, o Escritório Nacional no Mali criou uma ferramenta particularmente inovadora e de vanguarda, a Delivery United Data Room, uma revolução digital que consiste em recolher dados do terreno e inseri-los num software especialmente concebido para garantir a fiabilidade e a transparência das operações. A informação assim recolhida está disponível em tempo real e em qualquer suporte digital. A abordagem de Delivery United foi uma iniciativa do primeiro-ministro britânico Tony Blair que implementou um Delivery United e que foi bem sucedido normalmente. E desde então muitas organizações e países tentaram implementar o Delivery United. No caso do Mali, o que é específico é que implementamos um Delivery United com dados em tempo real que nos permitem tomar decisões em tempo real. Por isso, implementamos uma sala de dados onde temos três ecrãs. esses ecrãs de televisão difundem dados que vêm do terreno. O primeiro ecrã mostra os dados da atual situação. O segundo ecrã mostra dados sobre a resposta do NFPA, o que estamos a fazer. Isto é atualizado de forma rotineira, pelo menos semanalmente. E o terceiro ecrã mostra os vídeos sobre os que realizamos na implementação dos nossos programas sobre as boas práticas que acabamos de citar. O acesso aos serviços e métodos contracetivos continua a ser um desafio para o Mali. Para reforçar as ações já empreendidas, o Fundo das Nações Unidas para a População NFPA terá de assegurar a disponibilidade contínua de serviços de planeamento familiar, particularmente nas áreas de difícil acesso. Além disso, o monitoramento dos novos beneficiários de serviços contracetivos de longo prazo permitirá avaliar o impacto dessas boas práticas antes da sua difusão, a fim de trabalhar em conformidade com os objetivos da agenda de desenvolvimento sustentável e do acesso universal ao planeamento familiar até 2030. e do acesso E do acesso E do acesso a todos. Obrigado.